Meu Deus, eles estão lutando contra a própria vida, eles estão lutando pra viver, meu Deus do céu, caraca maluco Fala, moleques e moleques, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um mês Bom, pessoal, o último mod que eu trouxe pro canal foi o mod da Esmeralda, né? Do mundo da Esmeralda, da dimensão da Esmeralda Então, caso você não tenha visto, vai ter um link na descrição pra você dar uma olhadinha É um mod que realmente vale a pena você dar uma olhada, tá? Bom, mas o mod de hoje é um mod mais legal, galera Sério mesmo, é um mod muito simples, tanto que eu tô só com um baú aqui Mas é um mod muito épico, muita coisa que adiciona, muita coisa explosões e é coisa que eu gosto pra caramba Bom, eu dei o nome do mod de Armas Mortíferas, por quê? Porque o mod adiciona muitas dinamites, muitas espadas, na verdade três espadas, né? Tudo bem! E uma arma mortífera Então, vamos lá, vamos começar mostrando aqui as dinamites, galera Vamos lá, realen dinamite, fire dinamite, glass launcher, poisonous dinamite, glass bomb, nuclear dinamite e admin gun Como que eu faço essas armas? Como que eu faço essas dinamites, galera? Não tem como fazer Isso é um pecado, né? É um pecado Isso é um problema do mod Eu acho que deveria ter um crafting, mas por enquanto não tem O mod ainda tá em desenvolvimento, é um mod muito novo Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, tudo bem? Bom, vamos lá Vamos mostrar pra vocês como é cada bomba dessa Eu vou pegar aqui um golem, iron golem aqui, galera E a gente vai testar Eu tô também com o mod do Damage Indicator aqui, ó Vocês podem ver que o iron golem tem 100 de vida, né? Então tá, então vamos pegar aqui esse poisonous dinamite E vamos jogar em cima dele 3, 2, 1 e... Uou! Uou! Olha isso, velho! Vocês viram isso, mano? What the fuck? Vamos colocar outro aqui, ó Olha isso! 48 de dano dá, ó 48 de dano vai dando no golem É muita coisa, cara Deixa o golem todo envenenado Então a cada segundo que você tá nessa... Nessa poeira, né? De poison e tal Você perde 48 de vida É muita coisa Muita coisa mesmo A dinamite, ela te deixa com fome 4 E poison 2, galera Eu não vou arriscar ficar no game mode 0 aqui Porque vocês sabem que eu vou morrer em, tipo, menos de 1 segundo, né? Porque como a gente tem 20 de vida 10 corações A gente ia morrer em 1 segundo Nesta poeira aqui E o mais interessante é que quando essa poeira acaba Acontece uma explosão Eu não sei quanto tempo fica essa poeira Realmente, sinceramente, né? Mas quando essa poeira acabar Acontece uma explosão Que é essa Que aconteceu agora É uma mini explosão, mas acontece Vamos fazer aqui o segundo teste Que é com a... Vamos usar a granadinha A dinamite de fogo Vamos lá Vamos colocar 3, 2, 1 e... Jogamos! Nossa senhora! Olha o mar de fogo! E vai tirando vida, hein? Vai tirando vida 1 por segundo Olha ali, já tá com 81, 80, 79 E por aí vai, cara Por aí vai Essa fire de dinamite é muito forte também E ela pega uma distância muito grande, né? Vocês puderam ver que pegou Olha o tanto Não dá nem pra contar os blocos que tem aqui São mais de 50, com certeza E também Quando a... O fogo para Acontece uma explosão Do mesmo tamanho que acontece Com a poisonous dinamite Agora, ó O Iron Golan tá com 46 de vida, né, galera? Aí você vai perguntar Ah, mas e agora? O que eu faço? Aí tem a dinamite De Re-Alien Olha aqui, ó Yeeey! Olha isso! Vocês viram aquilo, cara? Vocês viram como foi rápido A... A... O real, né? O Re-Alien do... Do Iron Golan Muito rápido mesmo Eu vou colocar de novo Um Fire aqui, ó Vamos colocar... Na verdade eu vou jogar um a poisonous Vamos ver se o... Se o Golem vai aguentar A poisonous com o Re-Alien Vamos ver, ó Vamos ver Oh, oh Nossa, não dá Não dá O poisonous é muito forte Eu vou tentar colocar de novo Mais alguns Iron Golems aqui Não! Só de tá na área da poeira Os Iron Golems morrem Mas tudo bem Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui Alguns, né? Ok Temos aqui Dez Iron Golems Na verdade Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nove Ok Vamos jogar aqui Duas Re-Alien's Ok Vamos já tá Re-Alien's aqui, ó Vocês podem ver que Aparece um monte de coraçãozinho E tal, né? Aparece que eles estão Envenenados Mas É um envenenamento Que tipo No caso É coração, né? É vida E olha o tanto de vida Meu Deus Mas tá Vamos jogar aqui então Após nós Vamos lá Ih Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles estão lutando Contra a própria vida Eles estão lutando Para viver Meu Deus do céu Caraca Maluco Olha que louco Que é isso, velho Que louco Eles perdem vida Mas ganham vida também Olha ali na Damage Indicator Né? No caso ali No canto esquerdo Da tela superior Vocês podem ver Que ele tá perdendo E ganhando vida Ao mesmo tempo Bizarro, cara Bizarro mesmo Esse realen Ele serve No caso Só pra realar O O mob Ou você Não sei Né? Por exemplo Eu vou pegar aqui Vou colocar Deixa eu dar um spawn point Aqui, galera Dar um spawn point E vamos dar um Keep Um game rule Keep Inventory True Ô caraca Ó, deu Nossa, deu até com Y Que bizarro Tá Vamos lá Agora eu vou fazer o que? Eu vou dar uma queda Aqui Uma quedinha aqui E beleza Perdi vida Não perdi? Agora Eu tenho que pegar O meu game mode 1 E pegar a minha Realen Realen Dynamite Aí Deu errado aqui Eu não fui tão alto Eu tenho que ficar mais alto Aí, vamos lá Cai Ok Agora vamos jogar A Realen Dynamite Olha aí, ó Ó Vocês viram isso? Eu tô com poison Mas Eu recuperei minha vida Isso que é muito massa Aí a gente perde a poison Né Na verdade a poison continua Eita caraca Que estranho Era pra ter saído a poison Mas tudo bem Vamos lá Vamos de novo aqui, ó Vamos cair Game mode 0 e Ó Vocês viram o tanto Que é o Realen É muito forte o Realen Eu posso cair De uma altura Muito alta Que vai dar o Realen Agora não vai dar mais Porque acabou, né Mas tudo bem Aí, ó Vamos jogar de novo E ó Olha isso, cara Muito Bizarro Ok Já deu pra entender Como que funciona Então o Realen E o Poisonous Dynamite Ok Vamos lá pro próximo Que no caso É uma arma Muito 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 Forte Vocês vão ver Já já A força Que essa arma Chamada Admin Gun Tem, né Pelo nome Já dá pra perceber Que ela é OP, né Vamos colocar alguns Iron Golems aqui Alinhados E vamos atirar Galera Vou colocar no Game Mode 0 3, 2, 1 E boom Oh my god Vocês viram isso Eu atirei Eu vou atirar de novo No Golem E olha ali Atravessa o Golem A bala Vara O Mob Mano Vocês tem noção disso Ó, de novo Ó Olha isso A bala Vara A bala Vara Vocês entenderam O que eu quis dizer, né Olha aí Aqui de novo E Vara o negócio Se eu atirar no chão Vai ser a mesma coisa Olha aqui, ó Vai arregaçar o chão Olha isso Olha isso Calma aí Vamos atirar um pouquinho mais reto Assim, ó Ó, ó, ó Olha o tanto que passa, cara Isso que a gente tá na areia Mas Vocês vão falar Ah, mas só quebra areia Porque areia é fácil Não, velho Vocês vão ver Que não quebra a sua areia Já deu pra ver aqui Que pedra, né Já quebra Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Vamos sair da lava aqui Vamos no obsidian Vamos ver se quebra obsidian Oh, oh Quebra obsidian Então vamos descendo aqui Vamos descendo Vamos ver Ó, parece que quebra até bedrock É sério isso? Vamos colocar uma tocha Pra não ter Não ter dúvidas Vamos colocar aqui uma tocha Ok Vocês tão vendo a bedrock aqui? Tão vendo a bedrock? Então Olha aqui a bedrock A pedra mais forte E a pedra mais resistente do jogo Sendo destruída Oh my god Meu Deus do céu Cara Sério Sem palavras pra essa arma Ela tira, tipo Ela mata em um hit qualquer mob Né Posso colocar aqui Sei lá O Wither Boss Que ela vai matar em um hit Olha ali Wow Mais um ali Headshot Oh meu Deus do céu Cara É muito apelona Esta arma Chamada admin gun Agora a gente tem aqui Um Um negocinho galera Que se chama Glass launcher Esse glass launcher Ele serve pra que? Cara Pra nada Ele só serve pra fazer isso Sério A gente vai meio que modelando Com o vidro Né Olha aqui ó Yeee Vamos fazer uma ponte de vidro Aí vira uma ponte de vidro Só isso Se eu colocar um golem aqui Ele vai tirar No máximo dois de vidro Aí ó Dois 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 Glass bomb Olha só o que ele faz Eu joguei Ele fez uma camada de vidro No chão E fica aqui Meio que borbulhando A bombinha Né Parece uma bomba atômica E tal Ok Vamos esperar explodir Esse negócio Parar de borbulhar E vamos ver O que que vai fazer Esta bomba aí Chamada Glass Bomb Vamos lá Ó Tá parando já Tá parando já Parou E olha só Olha só Meu Deus Oh My Goodness Oh My Goodness Velho Olha isso Ele faz um cubo de vidro Só que não é um cubo de vidro Normal É um cubo de vidro Maciço É lotado de vidro por dentro Ó Olha isso Todo lugar que eu for Vai ter vidro O Iron Golem ficou preso Aqui no caso né Desculpa Iron Golem Você quer que eu te salve? Tá Você quer que eu te salve? Aí a gente pega a nossa Admin Gun aqui ó E olha que arregaça que a gente faz com a Admin Gun Olha isso Nó Nossa senhora Meu Que arma apelona Ok Deu pra perceber Como que funciona Esta Glass Bomb né Por que que chama Glass Bomb galera? Porque ela faz uma bomba De vidro Tipo Vidro Glass né E aí parece que a gente tá dentro de um vidro Da hora né Pensar assim Ok Agora vamos pra que galera? Vamos para a nuclear dinamite Vocês já estão prontos? Sério Se você já estiver pronto pra essa nuclear dinamite Bate na mesa já Porque eu quero ver se você tá pronto Vou contar até 3 1 2 3 3 E bate na mesa meu Caraca Cadê a bomba que era pra tá aqui Nuclear dinamite Vamos colocar a nuclear dinamite de novo aqui Né Vamos pra trás Vamos pra trás Acho que não vai acontecer nada Eu vou pra cá Eu tô com medo de acontecer Vamos lá Vamos colocar ali ó Aí Agora sim Agora sim O negócio tá puxando o ar Olha que sufoco Meu Deus do céu Eu vou colocar um Iron Golem aqui galera Olha só Olha só o que acontece Vai 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 Não acontece nada galera Sério Não vai acontecer nada Eu só quero que ele fique ali perto Não Iron Golem Seu filho da mãe Fica ali perto Fica ali perto Fica ali perto Pra que eu quero ver o dano da explosão Ó Ó Tá parando Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Cristo Pai Vocês viram que tinha um Iron Golem do outro lado Que tava só passando ali né De boa E já foi pra vala Caramba Mano Sério Olha o rombo que o bagulho fez Olha o rombo E não é um rombo normal Ele é um rombo de rato Porque Cria buraquinhos de rato aqui ó Se eu procurar aqui Eu vou achar um rato Nossa é muito fera mano Muito forte mesmo Muito gigante a explosão que faz Esta nuclear dinamite né cara Sério Bizarro Bizarro mesmo Agora As dinamites acabaram Ok Acabaram Ah que triste Não Ainda tem mais coisa galera Tem uma espada chamada Water Admin Sword Que tem mil de dano Tem essa Lightning Staff Essa Fire Admin Sword E a Air Admin Sword Olha que legal que é Os efeitos das espadas Ó Vou começar com a de água Ó que da hora Olha que da hora cara Muito fera Muito fera o efeito Aí também tem Essa Lightning Staff Que essa Lightning Staff A gente vai fazer o que? A gente só vai jogar E ele vai arregaçar Ó Ó É como se você jogasse o High É como se você fosse Zeus Olha aí ó Que fera Mano Da hora Gostei também Vamos jogar no vidro lá Vamos ver o que acontece Se a gente jogar no vidro Vamos lá 3, 2, 1 Uou Atravessa tudo o vidro Olha aqui ó Atravessou tudo o vidro Ok Agora Vamos testar Essas espadas né Olha aqui o efeito Da Fire também Olha que legal Cara Parece até o Chakra da Kyube Do Naruto né Quem assiste Naruto Sabe o que eu estou falando E aqui a Wind Olha aí Criou um Tornado Em cima de você Muito da hora Velho Muito da hora Aí Eu vou falar o que tem Um negócio de diferente Nessas espadas Pessoal Ó Vocês podem ver que eu estou No Game Mode 1 Mas olha a velocidade Que minera Ó Uou Meu Deus do céu Velho Olha isso E tipo ó Se eu quebrar 1 Olha isso Jura Muito rápido Cara Muito rápido Sério E a mesma coisa Com Fire Admin Mesma coisa Com Air Admin Entendeu A espada As espadas em si São muito Ops Aí Agora Tem um negócio Diferente Na Fire Admin Sword galera Que quando a gente Clica o botão direito Ela bota fogo Deixa eu até Colocar no Game Mode 1 Aqui E ela bota fogo Entendeu Em volta de você A água Não acontece nada A água Não acontece nada Deve estar em Produção Ainda Sei lá O poder da água E o vento Também não acontece nada Mas Eu vou colocar Aqui Um Iron Golem Se a gente Colocar aqui Clicar Jogar É Que não vai dar Pra mostrar Porque Ela deu mil de dano Vou colocar aqui O Wither Vamos colocar o Wither E vamos pegar aqui A Nether Como que chama A terra do Nether Como que chama Earth Earth Não Como que chama Aquela porcaria Lá do Nether Eu esqueci o nome Droga Ai meu Deus Ai meu Deus Do céu Caraca Perdi o nome Daquele negócio Soul Sand Ae Boa Ae Coloquei aqui Já as cabeças Do Wither Vamos sumonar Uns Wither Pra gente testar As espadas Vamos lá Vamos lá Eles vão começar A se bater Eu acho Né Não sei Vamos ver Vamos ver Vai lá Vai tá carregando a vida 280 E boom Boa Ok Vamos lá Vamos bater nesse daqui Primeiro 300 de vida 300 Vamos lá Ó Arregaçou Arregaçou Não tem como Lightning Staff Um hit Um hit com Lightning Staff Vamos com a Fire Admin Um hit também E aqui com a Air Admin Cara Bizarro Juro É muito forte Essas Essas queridas espadinhas Né Elas são até mais fortes Do que a A Big Berta E a Royal Sword Bom Vou colocar só mais um aqui Galera Na verdade Eu vou pegar O A Nuke Vamos pegar aqui A Nuclear Dynamite Vamos colocar aqui Jogar E agora A gente coloca O O O Wither Vamos lá Aí Vamos ver se ele fica aqui E vamos ver se vai explodir Se a explosão Do Nuclear Dynamite É capaz de matar Um Wither Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tomara que ele não saia do lugar Não Não é pra sair do lugar Wither Você fica aí Seu filho da mãe Fica aí Volta pra lá Vai explodir Galera Vai explodir Explode rápido Nuclear Dynamite Sua filha da mãe Olha isso Ah não Caraca Ela fugiu Ela fugiu Filha da mãe Filha da mãe Mas vai explodir Mas vai explodir tudo ali Galera Ok Ok Ai tá voltando Tá voltando Tá voltando Explode 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 Nossa Explodiu e matou Caraca Velho Muito forte Essa explosão Da Nuke Sério Não tem como Não tem como Mas galera Esse foi o mod de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei E adicione os favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam no Twitter Resenha de Underline E vou deixar na tela E na descrição O mod está na descrição Se você quiser baixar E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E tchau